Fala pessoal, tudo beleza? Lê Santana falando aqui com vocês. Hoje eu vim deixar uma aula de propaganda do nosso curso Harmonia com Consciência. Muito possivelmente, essa é a última aula que eu deixo de graça aqui de propaganda pra vocês, pois o curso Harmonia com Consciência está na sua reta final. A grade do curso Harmonia com Consciência já está quase pronta. Então, sem querer dar uma de vendedor das casas Bahia aqui, mas aproveita esses preços que estão rolando aqui do lado, porque assim que a grade do curso estiver pronta, eles vão ser reajustados. Eu contratei uma galera pra me ajudar com as estratégias de venda pro curso pra quando ele estiver pronto e esse pessoal se descabela de pensar no valor que eu vendo o Harmonia com Consciência. Isso é pelo fato do curso estar em construção, é também porque eu quero dar essa força, né? Compreendo aí uma finalidade social nisso, né? De estar trazendo algo acessível. O curso é acessível desde 2017, o final de 2017, que é quando eu lancei ele, mas quando ele estiver pronto, esses preços serão razoavelmente reajustados. Toda maneira de vender o Harmonia com Consciência vai ser repensada. Então, se você tem interesse em adquirir o curso por esses valores baratinhos, é de agora até o fim do ano no máximo. Então, acessa lá o www.canaljoambaimau.com e se cadastra no Harmonia com Consciência, que eu tenho certeza que hoje é um dos cursos mais completos que a gente tem de harmonia musical em língua portuguesa. Quero te convidar também pro meu grupo no Telegram. Lá no Telegram eu ainda faço umas promoçõezinhas, hein? Tô falando pra vocês que esses valores serão consideravelmente reajustados. Pra galera do Telegram, de vez em quando ainda rolam umas promoções, ainda dou desconto em cima desses valores. O link tá aqui na descrição do vídeo. Essa aula que eu vou trazer pra vocês é bastante completa a respeito de Drop Voicings. Eu comento um pouco sobre as finalidades disso, né? A mentalidade no processo de arranjo, né? Na coisa da distribuição das vozes, da independência entre as vozes. Trago as opções, exemplos, tanto no piano quanto em um naipe de metais. Vocês vão ouvir a sonoridade do Drop 2, Drop 3, Drop 2 e 3, 2 e 4. Enfim, uma aula bastante completa, bastante interessante. Eu espero que vocês gostem. Beleza? Então é isso aí. Um abração. Tamo junto. Olá, seja todo mundo bem-vindo mais uma vez ao nosso curso Harmonia com Consciência. Hoje é a segunda aula sobre voicings e eu quero trazer um conceito chamado Drop Voicings. Esse estudo pode ter muitos detalhes específicos das possibilidades de um instrumento musical. A minha referência, como vocês sabem, é o piano, mas eu vou tentar trazer o máximo de conhecimento aproveitável pra todo mundo. Ainda que no seu instrumento não dê pra aplicar todas as técnicas, elas funcionam muito bem pra outros contextos, né? Como você escrever um arranjo pra cordas, pra metais, etc. Então vamos iniciar. Eu quero trazer alguns conceitos importantes aqui pra vocês. Primeiro, eu quero falar sobre a distribuição das vozes. Como eu expliquei na aula anterior, Voicing significa voz, né? Então o estudo dos voicings pretende organizar as vozes de um acorde. As vozes são as notas que compõem um acorde, porém, numa perspectiva de arranjo, a gente pensa em como relacionar as vozes de um acorde com as vozes do acorde seguinte, ou em relação a possível melodia que estiver rolando por cima, enfim. Então é um raciocínio musical que equilibra a nossa visão de bloco, ou seja, uma percepção vertical, né? Que compreende notas simultâneas com uma visão horizontal de continuidade, de fluidez. Quem estuda música popular se acostuma a olhar verticalmente pros acordes e de baixo pra cima, né? Nosso centro de referência costuma ser ou a tônica ou o baixo do acorde. Vocês sabem que são coisas diferentes. Muitas vezes a tônica é o baixo, mas muitas vezes não. E a partir dessa nota mais grave, a gente se acostumou a olhar o que tem por cima. Se alguém fala, faz um Lá com sétima maior e nona aí, a primeira nota que você vai pensar é a nota Lá. Se ela fala pra você, faz um Lá com sétima maior e nona, com baixo em dó sustenido. A primeira nota que você tende a procurar é esse dó sustenido, porque a partir dele você organiza o restante das notas. Isso é normal, não tá errado, não tem nada de errado com isso não. Porém, num contexto de arranjo, a gente conta as vozes de cima pra baixo. A voz mais aguda, lá na ponta, é a primeira voz, e aí vem descendo, né? Segunda voz, terceira voz, quarta voz, enfim, a última voz é a voz mais grave. Segunda consideração importante dessa aula de hoje, que são as aberturas básicas. Vou considerar aqui três tipos de abertura. Os clusters, que são os saltos de segunda menor e segunda maior. As aberturas triádicas, que são os saltos de terça menor, terça maior, sexta menor e sexta maior, porque as sextas são inversões da terça. E os saltos quartais, que compreendem quarta justa e quarta aumentada. O cluster, ele sempre vai estar num ponto específico do acorde. Ele é uma pimentinha ali, sabe? Ele é um choque que causa um impacto. E aí é uma linha muito tênue, até certo ponto subjetiva, sobre esse choque ser desejável ou não. De maneira geral, os clusters são evitados nas pontas das aberturas, né? Tanto no grave, quanto no agudo. No grave, porque ele tende a sujar. No agudo, porque ele tende a obscurecer a nota que a gente escolheu pra estar em evidência. Normalmente, ele fica mais ou menos no meio ali da estrutura vertical. Sobre as aberturas triádicas e quartais, é o seguinte. Você pode fazer um acorde inteiramente triádico e pode fazer um acorde inteiramente quartal. Mas o mais comum é quando rola uma estrutura mista. E é quando essas duas possibilidades de abertura são combinadas num mesmo acorde. Imagina o dó maior, dó, mi, sol. Ele fechadinho assim, na posição fundamental, é totalmente triádico, né? O salto de dó pra mi é de terça e de mi pra sol é de terça também. Se você vai pra primeira inversão, fica mi, sol, dó. Aí já é uma estrutura mista. Porque de mi pra sol, a gente tem uma abertura triádica, salto de terça. De sol pra dó, a gente tem uma abertura quartal. Obviamente, essas possibilidades vão ficando mais interessantes quando a gente começa a lidar com acordes mais recheados, né? Então, vamos pensar aqui num dó com sétimo maior, nona, décima primeira aumentada e décima terceira. O modo lídio completo num acorde. Se você fizer dó, mi, sol, si, ré, fa sustenido e lá, daria tônica, terça, quinta, sétima maior, nona, décima primeira aumentada e décima terceira, aí ele ficou inteiramente triádico. Só tem saltos de terça aí. O som dele é esse daqui, ó. Se você fizer dó, fa sustenido, si, mi, lá, ré, sol, aí ele ficou inteiramente quartal porque só tem saltos de quartas. O som dele é esse daqui, ó. Se, no entanto, você fizer dó, fa sustenido, si, mi, fa sustenido, lá, si, ré, aí é uma estrutura mista. Dó, fa sustenido, si, mi é quartal. Mi, fa sustenido é um cluster de segunda maior. Lá, si também é um cluster. E si, ré é triádico. E o som dessa abertura é esse daqui, ó. Agora compare esse mesmo acorde com as três estruturas. Terceiro ponto que eu quero trazer para vocês é a respeito da extensão dessa estrutura vertical. Você vai considerar a extensão de uma oitava como um limite que separa duas categorias. O acorde fechado e o acorde aberto. Ou posição fechada e posição aberta. Isso se aplica tanto para tríades quanto para tétrades. Estudando o arranjo, pessoal, vocês vão se deparar facilmente com o termo four way closed para designar uma tétrade fechada. A tradução seria quatro vias fechadas ou quatro vozes fechadas. Uma tétrade fechada ou cerrada, né, para alguns métodos e professores, é quando a disposição vertical das vozes obedece a sua sequência natural, né, a sequência natural da sua construção. Ou tônica, terça, quinta, sétima. Ou terça, quinta, sétima, tônica. Ou quinta, sétima, tônica, terça. Ou sétima, tônica, terça, quinta. Posição fundamental, primeira inversão, segunda inversão, terceira inversão. Todos esses formatos cabem dentro da extensão de uma oitava. A mais espaçosa delas é justamente a posição fundamental, e ela não excede o limite de uma oitava. Quando a gente sai da posição fundamental e explora as inversões, em todas elas rola um cluster da sétima para a tônica. Isso tanto em acordes de sétima menor quanto em acordes de sétima maior. Aqui a gente abre a exceção para a tétrade diminuta, né, que tem uma sétima diminuta, mas, na verdade, ela nem tem inversões de verdade mesmo, né. Eu estou pontuando isso porque o cluster, ele é uma pimentinha, né, como eu disse no começo da aula, e eu adoro pimenta, diga-se de passagem, mas, assim, é sempre importante saber onde que ele está para a gente ter o devido cuidado, né, tanto com a pimenta quanto com o cluster. Pois bem, quando a gente joga uma ou mais vozes da tétrade para além do limite da oitava, aí ela passa para a posição aberta. A gente que estuda piano, muito cedo, a gente precisa lidar com isso, porque as primeiras posições que a gente aprende são fechadas, principalmente quando a gente aprende criança, né, por conta da coisa do tamanho da mão. Não tem uma abertura grande para a mão, então você aprende os acordes bem fechadinhos. Então é aquele dó maior, né, dó, mi, sol, que a meninada toca na primeira oitava, fica esse som horroroso. Então, logo a gente nota a necessidade de julgar uma voz da tria de uma oitava acima. No violão, a racionalização desse processo ocorre normalmente tardiamente, porque os primeiros acordes que a gente aprende no violão já estão dispostos numa abertura equilibrada. O ré maior, o lá maior, o mi maior aqui, já estão todos divididinhos, as vozes já estão bem distribuídas. Pois bem, o método mais comum, mais intuitivo, é a gente julgar a terça do acorde uma oitava acima. A gente chama isso de tríade aberta. Aí aquela disposição que era tônica, terça e quinta, fica tônica, quinta, terça. O som que era esse, ó, fica assim. Olha como já limpou. Como eu disse, isso é um negócio muito intuitivo no piano. Para a guitarra e para o violão, eu sei que a coisa das tríades abertas rendem algum estudo, até para músicos já avançados, porque tem toda uma complexidade, né, na questão do mapeamento dos intervalos no braço do instrumento. Mas para o piano, esse processo é muito natural. A respeito dessa experiência na iniciação, né, de tocar o acorde fechadinho, tônica, terça e quinta, na primeira oitava do instrumento, esse som, o dó maior, dó, mi, sol, né, eu quero mencionar o termo ligue, né, que é limite de intervalo grave. Isso também é uma matéria de arranjo, tá? Ela trata do comportamento das vozes à medida que elas vão caminhando para o grave. Em teoria, gente, cada intervalo musical tem um limite. E o pensamento é que quanto mais grave, mais distantes as notas precisam ficar, à exceção da quinta justa, que é um intervalo que consegue descer até uma região mais grave, sem sujar. De um ponto para frente, ela começa a sujar muito também, e fica inviável. E a única, 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 que não suja, independente do quão grave fica, é o intervalo de oitava. Esse limite, pessoal, na verdade é uma sugestão, tá? É um aviso que daquele ponto para baixo, o intervalo começa a ficar sujo. Então, quanto mais grave a região, maior precisa ser o salto intervalar entre as notas, ou entre as vozes do acorde. No dó 2 do teclado, você consegue fazer aquela tríade, dó maior, né, dó, mi, sol, fechadinho, sem nenhum problema. No dó 1, olha como soa. Já sujou. Então, aqui, a gente joga a terça, uma oitava acima. E já melhorou. Se a gente desse mais uma oitava desse dó 1, até essa abertura tônica, quinta, terça, que é bem aberta, já suja também, ouçam. E até a abertura tônica, quinta, oitava, também fica sujo nessa região. Olha. Como eu disse pra vocês, existe um limite pra cada salto intervalar, mas isso, na minha opinião, adentra a uma área muito subjetiva, do gosto pessoal, tá? Enfim, eu não gosto da teoria impondo limites. Alguém dizendo por nós que de um ponto pra frente fica inviável porque tá sujo. Eu acho que isso parte mais da coisa da experimentação, pra não enviesar ali a nossa capacidade de arranjar nessas regiões com alguma liberdade criativa, né? Mas a questão dos intervalos graves é real, é física. De um ponto pra baixo inicia-se um processo gradativo de perda de clareza entre os intervalos musicais ou entre os saltos intervalares. Então, quanto mais grave, o acorde precisa estar mais aberto pra poder ser claro. Pois bem, quando a gente fala de acorde aberto, surge logo o termo drop. E é aqui que a gente entra no assunto central da aula. Drop voicing, né? Drop, em inglês, significa derrubar. A lógica seria você montar uma tétrade fechada numa região adequada do seu instrumento musical e derrubar uma das vozes dessa tétrade pra oitava inferior. Eu tô me referindo à tétrade aqui, mas isso também se aplica a acordes com mais notas, né? Com tensões, enfim. Daqui pra frente, é importante lembrar que as vozes são contadas de cima pra baixo, não de baixo pra cima. A primeira voz é a aguda, aí a segunda uma abaixo, a terceira voz é uma abaixo, a quarta voz é a mais grave. E aí é o seguinte, eu vou apresentar algumas estruturas a partir dos drops, né? E essas estruturas podem abrir várias opções de pensamento no momento do arranjo. Entenda que, falando de arranjo, mais importante que aprender uma ferramenta aqui, uma técnica ali, é você construir um raciocínio de arranjador. E a primeira coisa que o estudo dessas estruturas faz é te colocar a possibilidade da independência entre as vozes de um acorde. A simples possibilidade de você observar e manipular as vozes dos acordes com alguma individualidade já eleva a sua mentalidade enquanto arranjador. Então, a gente tem o drop 2, que significa derrubar, né? Ou dropar a segunda voz da tétrade. Pensando num dó com sétimo maior na posição fundamental. A primeira voz é o si, a segunda voz é o sol. Então, eu pego essa nota sol e derrubo ela para a oitava inferior. O voicing fica de cima para baixo si, mi, dó, sol. Pessoal, isso vai se aplicar a qualquer tipo de tétrade, tá? Independente da categoria e independente dela estar invertida também. Então, por exemplo, se a gente pensa nesse mesmo dó com sétimo maior na posição fechada, porém invertido, segunda inversão, né? Partindo da quinta. Se a gente usa o drop 2, ou seja, derrubar a segunda voz para a oitava inferior, o voicing fica de cima para baixo, mi, si, sol, dó. Porque o mi é a primeira voz, o dó era a segunda. A gente pegou esse dó e jogou ele para a oitava inferior. Pois bem, eu vou deixar dois experimentos de comparação porque a coisa da percepção do ouvido, de como você compreende isso com o seu ouvido musical é o mais importante de tudo. Primeiro, eu quero que você se atente para a diferença dos acordes dos campos harmônicos maior, menor harmônico e menor melódico, soam na posição fechada em relação a como eles soam em drop 2. E na sequência vocês vão ouvir uma pequena progressão harmônica, primeiro com os acordes na posição fechada e depois com os acordes em drop 2. Beleza? Peço que vocês ouçam numa boa referência com atenção porque a diferença é sutil, mas vale muito a pena você se habituar a esse tipo de voicing porque ele é muito útil tanto para o seu instrumento musical quanto em situações mais amplas como escrever um arranjo de vozes, de metais, de cordas, etc. e etc. Amém. 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 Tem também o Drop 3, que significa dropar ou derrubar a terceira voz da sua tétrade. Pensando no Dó com sétima maior, a primeira voz é o Si, que é a mais aguda. Depois vem a segunda voz, que é o Sol. A terceira voz é o Mi. Então eu pego essa nota Mi e derrubo ela para a oitava inferior. O voicing fica de cima para baixo, Si, Sol, Dó, Mi. Isso vai se aplicar a qualquer tipo de tétrade, qualquer categoria, independente dela estar invertida também. Ou seja, se a gente faz esse mesmo Dó com sétima maior, porém invertido, segunda inversão também partindo da quinta do acorde. A primeira voz então é o Mi, a segunda voz é o Dó, a terceira voz é o Si. Se a gente dropar a terceira voz, o voicing fica Mi, Dó, Sol, Si. E aí a gente vai repetir o mesmo experimento para o seu ouvido musical. Você vai comparar a sonoridade dos três campos harmônicos, maior, menor harmônico, menor melódico, com os acordes em posição fechada e com os acordes em drop 3. Depois disso vai ter uma pequena progressão harmônica aqui, com os acordes em posição fechada e com os acordes em drop 3 para você comparar e sentir a diferença. Beleza? Ouça aí, por favor, numa boa referência e com bastante atenção. . . . . . Amém. 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 Temos também o drop 2, 3, que significa dropar ou derrubar a segunda e a terceira vozes do acorde. Pensando num acorde de quatro vozes, são as duas do meio, né? O miolinho aqui do acorde. Um dó com sétimo maior. A primeira voz é o si, que é a voz da ponta. A segunda é o sol. A terceira é o mi. Então, eu pego esse sol e esse mi, respectivamente, segunda e terceira vozes do acorde, e derrubo elas para a oitava inferior. O voicing ficaria si, dó, sol, mi, de cima para baixo, né? Isso vai se aplicar, igual aos exemplos anteriores, a qualquer tipo de tétrade, independente dela estar invertida ou não. Então, esse dó com sétimo maior fechado, porém partindo da sua quinta justa, segunda inversão, se a gente dropar a segunda e a terceira vozes, respectivamente, o dó e o si, o voicing fica mi, sol, dó, si de cima para baixo. Então, ouça agora os acordos dos três campos harmônicos em posição fechada e em drop dois, três, para você comparar. E, em seguida, ouça uma pequena progressão harmônica também fazendo essa comparação. E, em seguida, ouça uma pequena progressão harmônicas também fez com isso. E, em seguida, ouça uma pequena progressão harmônicas também fez com isso. Amém. 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 Temos também o drop 2 e 4 que significa dropar ou derrubar. A segunda e a quarta voz do acorde. Pensando em dó com sétima maior na posição fechada, fundamental. A primeira voz é o si, a segunda voz é o sol, a terceira voz é o mi e a quarta voz é o dó. Então eu pego o sol e o dó, respectivamente, segunda e quarta vozes e derrubo elas para a oitava inferior. Essa fica ainda mais aberta. O voicing de cima para baixo fica si, mi, sol, dó. Isso se aplica a qualquer categoria de tétrade e independe dela estar invertida ou não. Então se a gente pensa no dó com sétima maior na sua segunda inversão, partindo da quinta justa. A primeira voz é o mi, a segunda voz é o dó, a terceira voz é o si e a quarta voz é o sol. Se a gente dropar a segunda e a quarta vozes, respectivamente, o dó e o sol, o voicing ficaria de cima para baixo, mi, si, dó, sol. É um voicing extremamente aberto. Agora eu quero que você ouça e compare os três campos harmônicos em posição fechada e em drop 2, 4. E em seguida ouça uma pequena progressão harmônica também nesses dois formatos para você comparar. E em seguida ouça uma pequena progressão harmônica também nesses dois formatos para você comparar. E em seguida ouça uma pequena progressão harmônica também nesses dois formatos már kr�PaA ouça o voαicin development da quarta voz da nossa bicicleta repetição ou essa junita vez favorites existem. E em seguida ouça uma pequena progressão muito desse tipo de de atinoidencia também nesses dois formatos para você comparar. E nós vamos dar o Neo4 depois para você comparar. E nós temos antes de ter sidoühosa, vantarmos os três campos depois emzedões. Amém. Amém. É legal pontuar, pessoal, que se você aplica essas técnicas em um piano, talvez o resultado disso não seja tão contundente, não fique tão evidente, porque o piano tem uma extensão enorme, né? A gente não tem implicações no piano com relação à tessitura, mas quando você está arranjando para outros instrumentos, aí você tem algumas implicações dessa natureza e precisa levar isso em conta. Então, sendo bem breve, o raciocínio dos drops parte da ideia de que à medida que as vozes vão ficando agudas, imagina que você está fazendo lá um arranjo que vai crescendo e subindo e subindo, a voz principal, a primeira voz da ponta precisa ir subindo e subindo e subindo, aí você começa a derrubar algumas das vozes dessa estrutura vertical para o negócio não ficar exprimido lá numa extremidade, fica tudo exprimidinho lá no agudo. Bom, por hoje a gente fica por aqui, espero que tenha ficado tudo claro, qualquer dúvida vocês podem deixar aí nos comentários. Um forte abraço e até a próxima aula!